O casal é assaltado por dois adolescentes em vinhedo. Os suspeitos ameaçaram as vítimas usando um simulacro e levaram celulares e joias, mas acabaram apreendidos após o crime. A reportagem tá completa, 13h13, bora pra lá, eu quero ver. As vítimas tiveram celulares, correntes de prata, relógios e documentos roubados por dois bandidos. Mas tudo foi recuperado por uma equipe que faz policiamento municipal logo após o crime, que aconteceu no bairro Aquários, em Vinhedo. O casal passava tranquilamente pela avenida Presidente Castelo Branco quando foi surpreendido pelos assaltantes, que mostraram uma arma pra intimidar as vítimas. Depois que os criminosos fugiram, levando todos os pertences, a guarda municipal foi acionada e iniciou um patrulhamento na região na tentativa de capturar esses bandidos. Num determinado instante, a equipe tava passando pela avenida Benedito Storani e avistou duas pessoas com as mesmas características informadas pelas vítimas. Os gêmeos fizeram a abordagem e encontraram uma pistola e os objetos que tinham sido roubados. Apesar da arma usada ser de brinquedo, assustou bastante o casal que preferiu não reagir. O simulacro e os pertences estavam nesta mochila. No distrito policial, os dois foram identificados como adolescentes, um de 14 e outro de 17 anos. Eles ficaram apreendidos e foram colocados à disposição da justiça. Essa família passou um perrengue gigante. E aí, claro que passa um turbilhão de pensamentos ruins pela cabeça. A verdade é essa. A verdade é essa. Agora, ao não reagir, né? Até houve a desconfiança dando conta do seguinte. Será que é arma de verdade? Será que é um simulacro? Não pode reagir, gente. Ah lá, não pode. Ah, mas parece que é ali brincando. Não reaja nunca. Não sou eu que tô dizendo isso. São os especialistas em segurança que dizem exatamente isso. Não pode reagir.